Ninguém se mexe! Olha o dinheiro! Meu nome é Tóquio. Mas quando essa história começou, eu não me chamava assim. Essa era eu. E esse, o amor da minha vida. Da última vez que o vi, ele estava numa poça de sangue com os olhos abertos. Fizemos 15 roubos limpos, mas misturar amor e trabalho nunca dá certo. Então, quando o segurança tirou, eu tive que mudar de profissão. De ladra para assassina. E assim comecei a fugir. De certa forma, eu também estava morta. Ou quase morta. Eu estava escondida há 11 dias. E a minha foto estava espalhada nas delegacias de toda a Espanha. Eu podia pegar 30 anos. Mas falando a verdade, eu não quero envelhecer na cela de uma prisão. Então, eu prefiro fugir. De corpo e alma. E se eu não posso levar o meu corpo, pelo menos escapa a minha alma. O tempo estava acabando e eu tinha coisas importantes para fazer. Na verdade, uma só. Alô? Mãe? Ai, minha filha. Como é que você está, querida? O que está acontecendo? Você viu o jornal, não é? E tudo o que estão falando de mim. Sim, é claro que eu vi. Sabe que... Eu estou pensando em fazer uma viagem. Talvez trabalhar num barco chinês. Como cozinheira. Não é você que diz que eu não sei nem fritar o alvo? Assim eu aprendo. O que acha? Não sei, querida. E se comerem só comida chinesa? O que quer dizer essa viagem? Que nunca mais vamos nos ver? Nossa! Mãe, que besteira está falando. É claro que nós vamos nos ver. Eu vou comprar uma passagem para você me visitar. Visitar onde? No cemitério? Está sozinha. Mãe, você está sozinha? Sim. Então sai daí. Como se fosse para o mercado. Eu vou te encontrar. E nesse dia, quando eu ia para a emboscada, apareceu o meu anjo da guarda. Mas ninguém sabe como é um anjo da guarda. E não dá para imaginar que ele vai aparecer num carro velho de 1992. Desculpa, você tem um minuto? Não. Trabalhar no barco chinês só tem uma vantagem. Que não precisa lavar os pratos. De repente, eu pensei nos chineses. E em como eu odeio gente que escarra. Quem é você? É da polícia? Espera, espera. Você vai cair numa armadilha. Tem uma equipe da polícia esperando e um carro seguindo você há seis dias. Por que acreditaria em você? E assim conheci o professor. Apontando uma arma para o saco dele. Posso. O bom dos relacionamentos é que acabamos esquecendo de como começam. Posso. já estão na casa da sua mãe. Por isso eu vim te ajudar. Quero propor um negócio. Um roubo. Um roubo... Único. Estou procurando pessoas que não... Bom, que não tem nada a perder. O que você acha de... Dois bilhões e quatrocentos milhões de euros? Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então, se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história. Próximo dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. E... Obrigado por aceitarem essa... Essa oferta de trabalho. Viveremos aqui, isolados do mundo em ruínas. Cinco meses, cinco meses que passaremos estudando como vamos dar o golpe. Como assim cinco meses? Você tá louco ou o quê? As pessoas passam anos estudando. Pra ter um salário que, na melhor das hipóteses, não deixa de ser um salário de merda. O que são cinco meses? Eu tenho pensado nisso. Há muito mais tempo. Eu não vou voltar a trabalhar na minha vida. Nem vocês. Nem os seus filhos. Ótimo. No momento, vocês não se conhecem. E quero que continue assim. Não quero nada de nomes. Nem perguntas pessoais. E claro que nada de relacionamentos pessoais. Quero que cada um escolha um nome, algo... algo simples. Podem ser números, planetas, cidades. Por exemplo, senhor 17 e a senhorita 23. Ah, isso não. Eu não consigo lembrar nem o número do meu telefone. Por isso eu tirei sarro. E que tal planetas? Eu posso ser Marte e ele Urano. Urano não vou ser. Pode esquecer. Por que não, Urano? Rima com anos. Vamos usar cidades. Cidades. Então ficamos com cidades. Ótimo. E foi assim que eu comecei a me chamar Tóquio. Esse que fica olhando a minha bunda é o senhor Berlim. Tá sendo procurado. 27 roubos. Joalherias. Casas de leilão. E carros fortes. O maior golpe? A Champs-Élysées em Paris. 434 diamantes. É como um tubarão numa piscina. Você pode nadar com ele. Mas nunca vai ficar tranquilo. Ele tava no comando do assalto. O que tá tossindo é o senhor Moscou. O primeiro lugar que ele cavou foi uma mina nas Astúrias. Depois percebeu que cavando pra cima, chegaria mais longe. Seis lojas de luxo, três relojoarias e um banco rural. Ele manipula o maçarico de corte e qualquer ferramenta industrial. O que está sentado atrás do Moscou é o Denver, filho dele. Drogas, dentes e costelas quebradas. É o rei das brigas na balada. Típico sangue quente. Um roubo perfeito é uma bomba relógio. Rio. Ele é meu ponto fraco. É tipo o Mozart dos computadores. Faz programação desde os seis anos. E sabe tudo sobre alarmes e eletrônica. Para o resto das coisas da vida, parece até que nasceu ontem. E esses são os siameses. Helsinki e Oslo. Até o plano mais sofisticado precisa de soldados. E quem melhor do que dois térmios? Talvez saibam pensar. Mas nunca vão saber. Nairobi. Otimista e inveterada. Falsifica dinheiro desde os 13 anos. E agora é nossa chefe do controle de qualidade. Tem uma chance dela ser louca. Mas que se foda. Ela é engraçada pra caralho. E pensar que todos os dias os jornais vão ficar falando da gente. Porque cada família desse país vai ficar se perguntando o que estamos fazendo. E sabe o que todos vão pensar? Vão pensar que filhos da puta, por que não tiver essa ideia? O professor. Sem antecedentes. Sem ficha criminal. A última vez que renovou a identidade tinha 19 anos. Para todos os efeitos, um fantasma. Mas um fantasma muito inteligente. Por que não vamos roubar o dinheiro de ninguém? Por que precisamos da empatia deles? E isso é fundamental. É fundamental que tenhamos a opinião pública do nosso lado. Vamos ser a porra dos heróis dessa gente. Mas muito cuidado. Porque no momento em que houver uma só gota de sangue, preste atenção nisso. Se tiver uma vítima que seja. A gente deixa de ser Robin Hood para sermos simplesmente uns filhos da puta. Professor. Senhorita Tóquio. O que nós vamos roubar? A casa da moeda da Espanha. durante a Oro da Espanha. Se tiver mediante. Se estiver junto com turo. Se estou escolhendo errado, eu me não me importo. Se estiver perdendo agora, But I'm weenie late That's all I want I don't care at all I am lost I don't care at all I lost my time My life is gone in none